O 4G brasileiro está nas ruas, quer dizer, as operadoras estão falando muito nele, mas a verdade é que a cobertura ainda é bem restrita e a qualidade do serviço bastante duvidosa. Mesmo com toda essa deficiência inicial, as lojas já tem vários aparelhos compatíveis com a nova tecnologia. E para você começar a se familiarizar com os modelos, fizemos um resumo com os que já estão nas prateleiras. Confira! Ainda que meio manco, o 4G já está funcionando em alguns pontos do Brasil. Aqui em São Paulo, recentemente fizemos até um teste com a nova tecnologia. As principais operadoras já têm planos 4G disponíveis nas cidades que sediarão jogos à Copa do Mundo de 2014. Então, nós resolvemos apresentar os smartphones já disponíveis para a rede LTE homologados no país. São 12 modelos, alguns já à venda, outros prestes a chegar. A Samsung é a marca com mais smartphones compatíveis com a rede 4G disponíveis por aqui. Começando de cima para baixo, uma das versões do novíssimo Galaxy S4 é compatível com o 4G nacional, que por enquanto só funciona na frequência de 2,5 GHz. O modelo tem processador de 4 núcleos e câmera de 13 megapixels. O valor sugerido é de R$ 2.500. O Galaxy S3 também ganhou uma nova versão compatível com o 4G. Mas a Samsung ainda oferece aparelhos mais acessíveis com acesso à banda larga móvel de quarta geração. É o caso do Galaxy Express, recentemente anunciado pela coreana. Talvez seja um dos modelos 4G mais acessíveis do mercado. Custa pouco mais de R$ 1.300. O Galaxy S2 também ganhou uma reedição com suporte ao 4G. Mas ainda não se sabe se a nova versão realmente chegará ao país. Lançado em setembro de 2012, o Motorola Razr HD foi o primeiro modelo 4G a desembarcar por aqui. Com processador dual-core de 1,5 GHz e sistema operacional Android, o aparelho é vendido por cerca de R$ 1.700 e foi tão precursor que chegou antes mesmo de o 4G sequer funcionar no país. Na mesma faixa de preço e já disponível nas principais lojas do ramo e também com sistema Android, outro forte concorrente 4G no país é o LG Optimus G. O processador de 4 núcleos oferece velocidade de até 1,5 GHz e câmera com resolução de 13 megapixels. A LG também tem outro aparelho homologado no Brasil, o Optimus F5, que também não deve custar muito caro e está prestes a chegar às prateleiras. Voltando aos smartphones top de linha, o Sony Xperia ZQ também funciona com o espectro brasileiro de 4G. Outro Android, o aparelho tem processador quad-core Snapdragon de 1,5 GHz e custa um pouco mais de R$ 2.000. Com chegada prevista para junho, a Sony anunciou também o Xperia SP, que deve custar bem menos, algo em torno de R$ 1.300. Além de também ser compatível com o 4G, o novo smartphone vai trazer também a tecnologia NFC, que permite a troca de dados por aproximação. Mas não é só o aparelho com sistema Android que suporta o 4G no país. Operando em Windows Phone 8, a Nokia disponibiliza dois smartphones, o Lumia 820 e o Lumia 920. O primeiro, mais acessível, é vendido por cerca de R$ 1.500. Já o 920 sai por mais de R$ 2.000, mas é um equipamento top de linha, com processador dual-core de 1,5 GHz e câmera de 8,7 megapixels. Os dois modelos já estão disponíveis nas lojas. Por último, lançado no início do mês, o novo BlackBerry Z10 também é compatível com o 4G no país. Uma opção também para os usuários da plataforma que tem grande penetração, principalmente no mercado corporativo. O preço está entre os mais altos, quase R$ 2.500. Bom, como já explicamos anteriormente, o iPhone 5, ainda que seja 4G, não funciona com a frequência adotada no Brasil. Pelo menos por enquanto. A maior esperança para os fãs da Apple é que o governo finalmente realize a licitação da frequência dos 700 MHz para que os aparelhos com sistema iOS também possam usufruir da banda larga móvel ultra rápida. Ah, e se você ainda não viu o nosso primeiro teste 4G, confira o link que segue logo abaixo do vídeo desta matéria. E se você também já teve sua experiência, compartilhe com a gente. Deixe sua opinião nos comentários e participe! E aí E aí E aí E aí